A próxima pergunta é da Joyce Santos Paty, você pode me ajudar? Agora é moda dançar a rocha, mas não consigo Será que você pode me dar uma aulinha? Pra dançar a rocha, é fácil, é mole, é lindo É só entalar a calcinha nos c***, como eu vou demonstrar E depois tentar desentalá-la, sem usar as mãos Ai! A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela dança Eu tinha uma aulinha para a rocha A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela dança Pronto, isso é só um pouquinho pra vocês, porque eu sei dançar a rocha Mentira dela, o a rocha dança sim, ó Cadê um gritinho das doidas? Música Vai, olha o arrocha Relaxa, o sol já tá ligado Ficando, começa a tocar, ninguém fica parando Relaxa, o sol já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o sol já tá ligado E quando começa a tocar, ninguém fica parando Relaxa, o sol já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Todo mundo tá dançando E a gata inventou E a gata inventou Eu empinazei, empinem, empinem, empinem Ficina, empinem, empinem, empinem Ficina, empinem E agora eu me engordei Também vou fazer com ela Agora eu me engordei Também vou fazer com ela A roncha, a rocha nela A roncha, a rocha nela Cadê o gritinho das coisas? A gata inventou O gato inventou Baca inventou Eu empinem, empinem,� empinem, empinem Me empinem, empinem Me empinem, empinem Me empinem, empinem, empinem Me empinem, empinem Arrasta nela, arrasta nela, arrasta nela